As 10 medidas contra a corrupção estão sendo discutidas na Câmara dos Deputados em Brasília. A medida gerou polêmica quando o relator deputado Onyx Lorenzoni retirou o texto que fala sobre crimes de juízes e do Ministério Público. O trecho havia sido proposto pelos deputados. O projeto propõe aumentar pena para casos de corrupção, responsabiliza partidos por Caixa 2 e prevê a recuperação do lucro derivado do crime. Em meio a isso, ainda surge o clima de instabilidade no governo com a saída do ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, e Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o cientista político, Tarso Nunes, e o professor e advogado especialista em Direito Constitucional, Paulo Torelli. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Bíblia. Bom, vamos começar pelo fato novo. Gedel, Caleiro, por favor, professor. Então, eu acho que os acontecimentos da semana passada, eles simplesmente corroboram uma versão que muitas pessoas colocaram no processo de impeachment e que, indiretamente, o próprio Romero Juca, nas gravações que foram publicadas, demonstrou que a ideia de que o impeachment, em que pese ele ter vindo com base num grande movimento da sociedade que reclamava o fim da corrupção, na verdade, ele foi um processo protagonizado pelo setor mais corrupto da política brasileira. E a queda sucessiva de ministros, seis ministros em seis meses, mostra que realmente esse grupo, ele não só é um grupo bastante corrupto, como visivelmente frágil do ponto de vista político, porque a todo momento surgem fatos novos que mostram essa mistura, que essa mistura entre o público e o privado que caracteriza a corrupção faz parte do dicionário político desse pessoal. Quer dizer, quando o Caleiro se queixa para o Temer e o Temer diz que a política tem dessas coisas, quer dizer, é uma demonstração de... E a própria reação do ministro Geddel, quando foi questionado sobre o que ele tinha feito, ele, sinceramente, a percepção dele é que ele não tinha feito nada de errado, porque eles sempre fizeram isso e sempre foi assim. Então, eu acho que a síntese disso é que o próprio jornalista Glenn Greenwald, que tem aquele site da Intercept, que ganhou o prêmio Pulitz, eram os jornalistas mais respeitados do mundo, vem dizendo já há bastante tempo, e eu acho que a mídia internacional repercute isso de uma forma muito mais nítida do que a mídia nacional, o fato de que esse processo de impeachment foi um movimento dos corruptos para preservar a corrupção, ou seja, o contrário do que a imagem que se tinha desse processo mais público colocado. E essa pressão, doutor Torelli, do Temer para cima do ex-ministro, isso pode se configurar com crime também, de alguma forma? Com certeza é algo que é censurável e, dentro do rigor que vem se operando no Brasil, é inequivocamente, há um constrangimento. Agora, é claro que é um fenômeno muito mais de natureza, para se compreender, sociológico, político, do que de ordem jurídica criminal. Até fica notório que o que se propôs para o ministro Caleiro é que ele fosse um ministro de segundo escalão, inclusive com essa circunstância de dizer, olha, vai ter que prestar esse serviço para nós mesmo. Não se deram conta que ele era um estranho no ninho, ele foi aceito, porque foi quem realmente aceitou o ministério, que eles nem queriam que existisse, que era o Ministério da Cultura, um diplomata de carreira e, por óbvio, ele disse, olha, eu não vou comprometer a minha história dando uma ordem ilegal, flagrantemente ilegal, que isso sim é que seria inaceitável. Ele é que, na verdade, cumpriu um serviço à nação e pode-se dizer que do próprio presidente Temer. Agora, essa gravação, uma vez existindo, evidentemente que, como disse o Tarso Nunes, ela revela algo que é da endogenia dessa turma, ou seja, a gravação existindo, ela vai revelar exatamente isso, que parece que é bem razoável. Por que ele gravou? E aí, se tem uma circunstância, e que assim, do ponto de vista jurídico, nós podemos colocar em que é possível e é lícito gravar, e aí podemos falar, inclusive, das medidas. As medidas, um dos dez itens dela fala justamente naquela figura da prova ilícita de boa-fé, que é um escândalo, uma coisa que não tem, é uma contradição em si. É uma das dez medidas. Podemos dizer que dentro das medidas tem algumas coisas que são positivas e que eu defendi há muito tempo, inclusive, como o verdadeiro caminho, que é uma mudança processual, para simplificar os processos, os recursos. Essas medidas são bem positivas, que estão colocadas. Agora, o cerne do que está colocado nessa proposta por parte do Ministério Público tem a ver muito com o clamor, o clamor social. Começa lá em 2013, as manifestações. Deixa eu até dar espaço para os nossos telespectadores se manifestarem. Então, você que está em casa pode enviar comentários e também perguntas pelo 99588-2374. Tem que botar um 9 a mais agora. 99588-2374. Esse é o WhatsApp do programa. Você pode mandar suas perguntas e comentários e a gente vai pôr na tela. Quer completar, por favor, doutor? Não, na realidade, é isso que eu queria colocar. Nós temos uma situação, que normalmente você referiste na abertura do programa, que é um dado extremamente importante. Eu defendi isso desde quando eu fiz a faculdade de Direito, na década de 80, que na Roma Antiga já existia isso. A ação popular, a axiopopulares que existiam na Roma Antiga era justamente com relação ao enriquecimento sem causa. E, finalmente, esta é uma medida correta. Ou seja, na própria sentença condenatória, por qualquer um dos crimes que estão elencados ali, que são diversos, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva, qualquer um daqueles crimes, ao se fazer a sentença, vai se determinar que se verifique quais são os bens que têm uma origem lícita. Tudo o mais que não tiver uma comprovação. E é uma coisa muito simples. Pega essas figuras aí da grande política que estão todo dia sendo indiciadas. É muito simples. Me mostra as suas últimas 10 declarações de renda. Bom, o que tem aqui tem origem, foi uma herança de família, foi um funcionário bem remunerado, um professor universitário, ocupou uma carga... Isso aqui você adquiriu. Tudo que não está declarado, contas na Suíça e tudo mais, passa automaticamente. Então, isso é uma medida extremamente positiva. Da mesma forma, a simplificação, os recursos que estão para a quarta, terceira e quarta instância que se chama, que é o STJ e o Supremo, eles vão correr agora em paralelo. Ela não precisa depender primeiro do STJ para depois ir para o Supremo. A prescrição suspende com esses recursos. Estou falando no processo criminal. Então, são medidas que eu sempre defendia isso. São extremamente positivas. Agora, elas não se justificam em hipótese alguma com relação a medidas que, por exemplo, restringem o guarda-as-corpos. O guarda-as-corpos de ofício. O direito de defesa. O juiz do Supremo Tribunal Federal, que seja, está julgando um processo. Lá pela santa, ele descobre, identifica que existe uma anulidade insanável. Ele tem a prelogativa, que é chamada a dobra-as-corpos de ofício, de determinar a anulação desse processo. E isso, como já falei, a prova ilícita de boa-fé, que é uma coisa escandalosa, porque, na realidade, a teoria que vigora no Brasil, ela vem da Suprema Corte norte-americana, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada, justamente para coibir qualquer tentação da autoridade pública de praticar um ato ilícito, simplesmente, qualquer prova que derive, mesmo a prova ilícita. Ah, se obteve uma informação de que fulano de tal está na casa dele guardando armas tóxicos. Bom, mas aquela informação foi obtida por quê? Por uma gravação que não foi autorizada. Agora, claro, nós vivemos num país em que um juiz vê uma gravação, onde consta ali, gravação da conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma. No momento que ele vê isso, ele dizia, eu não posso abrir. Sim. Porque eu não posso nem olhar o conteúdo, porque é um crime eu olhar o conteúdo. Todos sabem o que ele fez, não é? Sim. Ele não só abriu, como divulgou isso, incidindo na agenda política. Então, aqui, qual é o problema? A pauta do judiciário se imisquindo na pauta da política e vice-versa. E aí, obviamente, tem questões que estão sendo colocadas que não se justificam. Uma outra que é extremamente positiva, que eu vou dizer. Sim. Está estabelecendo-se que, num pedido de vista num processo, isso é uma coisa que eu defendi há 20 anos. Eu acho que tinha que existir no Brasil, como existe na Alemanha, uma lei orgânica do Supremo Tribunal Federal. Um pedido de vista, e isso vai valer para o próprio Supremo, apenas por cinco sessões. Na quinta sessão, o processo volta para a pauta, independentemente de um ministro ter votado ou não. Gilmar Mendes, ele pediu vista depois de uma maioria formada contra o patrocínio, o financiamento de campanha por empresas. Ele ficou três anos com esse pedido de vista. Deve estar esse tipo de manobra. E a maioria já estava formada. Então, tem coisas que são positivas. Agora, posso dizer, assim, com toda tranquilidade, para quem é, inclusive, da área do direito, todas as inovações que envolvem, quase todas as inovações que envolvem matéria processual, estão cerceando o amplo direito de defesa, são inconstitucionais. São inconstitucionais. Vamos fazer o seguinte, a gente já está analisando algumas medidas. O Guilherme estava colocando na tela, e vai voltar daqui a pouquinho a colocar na tela, para você ir de casa, algumas dessas medidas para você já ir tomando conhecimento. Mas a gente também vai atender os telespectadores. Aí está o Felipe de Cachoeirinha, que está acompanhando o programa. Um abraço para você, Felipe. Oi, nosso país já é instável, agora não dá para piorar. Mas minha pergunta é, por que parece que todos os dias os ministros brigam ou não? Bom, eu acho que, assim, a explicação dessa impressão de que os ministros brigam o tempo todo é que, na verdade, a frente que se formou para tirar a presidenta Dilma da presidência era uma frente muito heterogênea e que a única coisa que tinha em comum era que queremos tirar o PT e queremos evitar que essas investigações continuem. Em tirando o PT e as investigações continuando, as contradições que existem entre as várias facções que estão apropriadas do poder no país hoje, elas emergem porque não há um projeto de país. Não há um... Tiramos esse governo para fazer alguma coisa melhor. Eles queriam tirar e se apropriar da máquina e agora é uma luta sem trégua de grupos heterogêneos disputando o botim. Mas eu queria falar sobre esse tema das medidas. Tem uma coisa, eu não vou entrar, não sou expert nessa área jurídica, não quero me aprofundar muito nesse sentido, mas eu queria fazer uma reflexão que eu acho que é importante, que é o seguinte. A parte boa dessas medidas são essas coisas de melhorar a fase processual, diminuir a possibilidade de recursos, ou seja, fazer a justiça andar mais rápido é muito bom. Agora, essa tendência à punição que existe, esse clamor pela punição e pela severidade que existe no Brasil, ele às vezes causa determinados exageros. Eu acho que é uma falácia essa ideia de que se você tiver leis mais duras, você vai ter menos crime. Isso não é verdade. Na China, a corrupção tem pena de morte. E nem pelo fato de ter pena de morte, que é a pena mais extrema possível, deixa de haver corrupção. O tráfico é ilegal, há repressão sobre o tráfico. Mas, enquanto existir consumidores, vai existir alguém que aposta na possibilidade de não ser pego. Ou seja, a legítima ansiedade que o povo brasileiro tem de que a corrupção seja combatida, ela não pode se confundir com medidas autoritárias que cerceiem o direito de defesa, porque senão vai ser muito pior lá adiante. Com o governo autoritário, com essas medidas autoritárias, daqui a pouco vão poder estar entrando na tua casa. Bom, vamos resumir. A corrupção é cultural no Brasil. Ela não é só da classe política, para deixar bem claro. Parece que só o corrupto está associado hoje só ao político, só à classe política. Então, me parece, e aí vai entrar a pergunta que eu vou fazer agora, de que se desde lá de 2013, aquela busca por justiça no Brasil, basta na corrupção que motivou essas medidas, se o Ministério Público está atendendo a esse anseio? E se, e aí são dois casos, se essas medidas que, na visão do povo, alguns às vezes são suspeitos, outros já são culpados. Se esse processo de seleção, para esse a pena é mais dura... A convicção vale mais que as provas. Exatamente. Para esse aqui a convicção é muito grande, para aquele precisamos ter o processo em andamento, é apenas um suspeito. Se isso também não está acontecendo agora, nesse momento em que o governo está passando por um momento de crise, muito se perseguiu um governo anterior, e agora? Será que a gente vai ter a mesma resposta da população? Eu não estou vendo esse engajamento nas medidas da população e também no questionamento do que está acontecendo, essa crise agora do governo. Estou errado na minha observação? Por favor. Não, estamos plenamente de acordo. E aí é que eu falava justamente da confusão entre a agenda institucional da persecução criminal, vamos usar o termo adequado, e a agenda da política. Por óbvio, essa gravação que eu referi, essa gravação ela jamais deveria ter vindo a público. E eu vou dar só um dado que é um bom telespectador saber, Baltazar Garçon, o famoso magistrado espanhol que prendeu Pinochet, e que estava focado justamente em investigar os crimes da ditadura de Franco na Espanha. Ele hoje está afastado da magistratura espanhola, sabem por quê? Porque ele, na sua ansiedade em fazer justiça, colocou uma escuta. Esse é o motivo formal. É claro que é porque ele estava investigando os crimes da ditadura de Franco, mas o fato concreto é que ele colocou uma escuta ilícita num parlatório de um advogado com um cliente. Esse é o motivo formal. Agora, o que dizer num país em que um juiz vira um popstar e ele simplesmente sente o direito de revelar uma gravação, que, inclusive, o conteúdo dela não era um conteúdo de uma conversa ilícita. Era uma conversa, sim, de aliados políticos, de parceiros, dizendo o seguinte, olha, quando é que você vai me entregar o ato de nomeação? Mas, em si, ali não tinha nenhuma. E que envolvia o quê? Um tema de segurança nacional. Aliás, o filme do Snowden, eu acho que ele revela muito bem o que está acontecendo no país. Ou seja, não existe mais sigilo. Nós estamos falando daquilo que é uma cláusula pétrea, o sigilo da correspondência. As exceções estão bem claras na Constituição. Elas estarão previstas na lei e somente, de uma forma fundamentada, numa investigação, poderão ser violadas as escutas telefônicas de correspondência. Então, nós temos flagrantes... Vamos falar bem claramente, até nós conversávamos um pouco antes de iniciar o programa, eu e o Tarso aqui. Os escândalos de corrupção que envolveram o metrô de São Paulo. Se a imprensa resolve focar nisso, vira uma agenda que vai ter um desdobramento que vai ser no impeachment de um governador, governador do maior Estado da Federação. Agora, isso pode, obviamente, ficar no segundo plano. Daí a tese, inclusive, que haveria um golpe dentro do golpe, que o ministro da Cultura, na realidade, estaria agora preocupado em fragilizar Temer, justamente para viabilizar a eleição de 2018. O que está por trás? Nós estamos falando aqui de política. Agora, é uma agenda institucional que acaba influenciando. Então, essas medidas são muito positivas em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, têm uma visão quase que messiânica, que aí eu concordo também, Tarso. O que vai evitar a reincidência é o fim da impunidade. E aí é importante, mas essa impunidade não pode ser seletiva. O povo está à espera de um milagre, é isso? Ou de uma solução imediata? Eu acho que o Torelli levantou um tema que eu acho que é bastante importante. Volta e meia que a gente vem aqui discutir esses assuntos, eu acabo batendo no mesmo tema, que é, para além dos atores políticos envolvidos no processo e dos atores institucionais, Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, você tem um outro ator que é a mídia, e que é o que determina, em grande medida, as reações da opinião pública em relação aos problemas. Então, alguns temas, o pedalinho do Lula, e o apartamento que ele jura que não tem, são escandalosos, e outros não são. E essa medida, quem acaba dando, são os meios de comunicação. O cheque, por exemplo? O cheque de um milhão do Temer, os 23 milhões que o Serra recebeu do Odebrecht, o apartamento do Fernando Henrique em Paris, que todo mundo conhece. Quer dizer, não só de parte do Judiciário e do Ministério Público, na minha opinião, um certo enfoque seletivo, como especialmente de parte da mídia, que é um ator político, e a mídia no Brasil é muito concentrada, são cinco famílias que controlam 90% da mídia, esse aqui é um dos poucos espaços em que gente como eu consegue falar numa televisão, a mídia hoje é o ator político mais importante, e eu diria que mais importante de todos, e é um ator político que é privado, que atua segundo os seus interesses e que ninguém controla. Bom, eu estava ouvindo hoje numa rádio, um especialista, agora me fugiu o nome, mas ele dizendo que presos de corrupção, se a gente for ver o número de processos, chega a ser 3% do número dos processos, 97% não chega a ser condenado efetivamente, e esses condenados chegam a pegar apenas prisão, que é bom ou nada. A gente pega aí... Boa parte dos delatores estão livres já. Pois é. Então, aqui, uma das medidas prevê o aumento de pena, conforme o valor do dinheiro desviado. A condenação pode variar de 12 até 25 anos de prisão, quando o montante for superior a 8 milhões de reais. A pena hoje é branda demais? Dá para a gente resumir assim, dessa forma? Sim, que na realidade, essa elevação da pena, ela afasta a prescrição, o perigo da prescrição, porque a prescrição vai para 12 anos. A pena mínima que está sendo colocada é de 4 a 12 anos para quase todos os crimes de corrupção. E isso significa o quê? A prescrição de 12 anos é praticamente impossível, um processo desde o primeiro grau até o último grau não correr. Existe um compromisso, uma postura que é muito mais um desejo, mas que a atual estrutura já permitiria. Aí tem que se dizer, tem que se colocar o dedo na ferida. As estruturas do Judiciário e do Ministério Público são muito burocratizadas. Isso tem relação, por exemplo, quando a gente falava sobre as vistas do processo. Hoje, é possível promover uma aceleração dos processos judiciais? Note bem que com certeza é possível e existe nessas medidas um compromisso de que no primeiro grau haverá um monitoramento e quando passar de dois anos já vai se despertar um alerta. Por que esse processo não foi ainda julgado? E o prazo razoável que vai se estabelecer para as demais instâncias é um ano para cada nível recursal. E a partir do momento que não for observado isso, vai haver todo um monitoramento por parte de corajadorias, por parte de órgãos de controle, porque vamos falar bem claro. Na realidade, existe sim um acomodamento, uma burocratização nesses segmentos que são segmentos de elite. Eu estou falando de uma estrutura que, inclusive, eu conheço e participo dela. Então, esta é uma preocupação que é saudável, mas para isso não precisa mudar na lei. Pelo contrário, são órgãos, sabidamente, são muito bem remunerados, são órgãos de excelência, com uma boa estrutura. E aqui, justiça tem que ser feita. Na realidade, as mudanças que existiram no último período vão ler desde a lei do acesso à informação, que é uma lei que foi feita, enfim, no governo Dilma, da lei da lavagem do dinheiro, que teve uma reformulação também em 2012, a lei do combate ao crime de organização criminosa, que foi onde se incrementou a colaboração criminosa, que também é de 2013, a lei de corrupção, que é igualmente de 2013. Quer dizer, estas leis foram feitas naturalmente por quê? Por conta de um compromisso de se refletir e se amadurecer. Estas medidas, eu vou colocar com toda tranquilidade. A maioria daquelas, volto a repetir, que incidem sobre o processo penal, elas estão restringindo a liberdade de defesa, criando uma situação casuística, que, na realidade, é de ordem constitucional. Agora, o mérito das novas tipificações criminais, como eu disse, na Roma Antiga já existia. É lamentável que não tenha sido feito antes. Professor Taspo. Eu acho que, para além desses aspectos mais técnicos que o Torelli levanta, de serem estruturas burocráticas, de serem estruturas muito emperradas, que poderiam já estar funcionando melhor, eu acho que não dá para a gente olhar as instituições como se elas fossem coisas etéreas, separadas das pessoas humanas. O Ministério Público e o Judiciário é composto também de pessoas, e pessoas que, independente da sua posição institucional, têm os seus valores e têm as suas ideologias. E eu acho que hoje está havendo uma mistura muito grande entre as ideologias dos atores que estão nessas posições e o seu papel institucional, onde, daqui a pouco, uma pessoa passa a utilizar o seu papel numa instituição como o Ministério Público, como a Polícia Federal, como um instrumento para fazer valer as suas opiniões. Eu não gosto desse governo, então vou perseguir ele, eu vou atrás e vou descobrir alguma coisa. Ah, eu gosto desse, então deixa assim e tal. Quer dizer, o Torelli citou o ministro Gilmar Mendes, eu acho que ele é o caso mais paradigmático dos que temos aí. Quer dizer, os ministros do Supremo, especialmente, que têm essa possibilidade de escolher o que eles julgam e quando eles julgam, são, em grande medida, na minha opinião, responsáveis pelo sentimento de impunidade que a população sente, porque o cara pode pegar um processo e sentar em cima. Quer dizer, quantos casos de corrupção, eu diria que, se a gente for olhar o próprio Ministério Temer aí, estávamos falando dele agora há pouco, quantos dos ministros de Temer têm processos correndo no Supremo em sigilo de justiça há tantos anos e esses processos nunca são julgados? Quer dizer, o sentimento de impunidade que a população tem, ele não vem de uma falta de leis ou de leis mais duras, o sentimento de impunidade, eles vêm de uma percepção objetiva que a população tem de que a justiça, quando ela atua, ela é seletiva. É muito rápido. Eu tenho uma prima que foi juíza lá da Vale de Execução Criminal de Caxias. Ela chegou lá, começou a olhar os processos dos presos, ela encontrou um sujeito que estava preso há cinco anos por tentativa de furto. Ele tentou roubar uma calça numa loja, foi preso, foi parar na cadeia, não tinha advogado, não sabia os seus direitos, foi ficando, foi ficando, foi ficando e ficou. Quer dizer, a lei e o sistema judicial, ele é muito rápido quando se trata de gente pobre e de gente sem poder e muito leniente quando se trata dos amigos. Então, essa falta de isonomia que há de parte do sistema judicial é o grande elemento que leva a essa sensação de impunidade. Bom, a gente tem um minuto final, um minuto e meio para cada um ter algumas considerações a respeito e também levantar alguns detalhes que possam não ter sido contemplados nessa nossa conversa. Por exemplo, no caso dos juízes, no Ministério Público também, com a retirada do texto que previa a pena. Bom, eu deixo aberto agora espaço para os dois para definir, então, essa nossa conversa de hoje. Bom, na realidade, a síntese dessa nossa conversa está na necessidade de mais transparência e controle social. Quer dizer, nós temos que implantar uma dinâmica em que as soluções para as crises políticas sejam rápidas e efetivas. E os mecanismos de plebiscito, referendo a iniciativa popular, a participação direta da sociedade, eles precisam ser melhor incrementados. Aliás, é importante dizer que em 2013 houve uma preocupação, sim, em se fazer um plebiscito com a reforma política. E quem barrou foi justamente o Congresso Nacional. Ele derrubou a proposta de fazer um plebiscito pela reforma política. Então, esses são os mecanismos que vão permitir. Eu sou otimista, por natureza. Eu acho que vai haver, sim, uma síntese superior. Mas eu acredito também que sou otimista dentro do pessimismo. Sim. Na medida em que todos esses que estão aí forem superados. Eu estou falando dessa juventude que está vindo aí, com muita vontade de participar, com uma outra forma de ver o mundo. A tecnologia da informação está aí. As relações horizontais, elas estão muito fortes, presentes. E esses laços vão fazer com que essas pessoas, até mesmo os filhos desses que estão aí, porque existe uma sucessão hereditária. Sim. E não há nada melhor do que a sinceridade entre parentes. Então, a nova geração que vem, mesmo os filhos desses que estão aí, vão ter uma outra forma de se relacionar com o espaço público. Portanto, acho que ainda vai levar um certo tempo, mas nós vamos ter uma reforma política. E coisas que nos Estados Unidos são muito comuns. A gente vai falar, toda hora tem plebiscito para discutir se vai liberar o uso medicinal da maconha, não vai. Enfim, é importante dizer que nos mesmos Estados que votaram em Trump, houve vários plebiscitos que foram extremamente favoráveis a questões de costumes que são extremamente positivas. Acho que esse é o caminho que nós estamos arrumando e ele é inexorável. E é claro que dentro desse contexto, uma maior transparência dos próximos partidos. Aliás, é positiva, sim, a criminalização do Caixa 2. Pegando o gancho, nesse caso, para ver o equilíbrio, a balança da justiça ficar equilibrada, passa pelo engajamento da população. Sem dúvida. Eu acho que o combate à corrupção não vai ser efetivo com leis mais duras. Ele vai ser efetivo com mais democracia, com mais transparência. Tem que haver controle sobre o judiciário também, porque os políticos, os executivos são eleitos, o legislativo é eleito, e o judiciário não tem nenhum controle, a não ser o seu próprio controle, que não é nenhum controle. Então, eu acho que a solução é mais democracia. Concordo com o Torelli de que essa nova geração que está vindo, ela traz novos valores, mas eu já sou um pessimista dentro do pessimismo. Eu acho que o Brasil vive a maior crise do seu sistema político desde a Revolução de 30. Nunca a elite política esteve tão desmoralizada e tão incapaz de promover soluções. Eu acho que a gente vai viver um período, pelo menos de um ano, um ano e meio, ou até 2018, de extrema instabilidade e de risco político para a própria democracia. Bom, e você tem responsabilidade nisso. É, pois é. Então, vamos lá. Como bom brasileiro, temos que nos engajar.